É o grupo de apoio tático de Pernambuco É o GAT, o terror dos vagabundo Na escuridão da noite, o GAT opera Com faróis apagados entre becos e viela Vagabundo treme e não tenta bater de frente Assombrado, transforme o guerreiro dos combatentes Se a vaca não consegue entrar, não tem problema Na incursão o GAT sempre rouba a cena Quem não quiser cair, então se dente O GAT tá na rua, então respeite Tamou com ele, hein? Bota a mão na cabeça, bota O senhor já foi preso, já O senhor tá indo pra onde agora? Pronto, bota a bicicleta aí É, esse é a bronca safada É rápido, o senhor trabalha aonde? Já tá a nossa ali Onde? Tá a nossa aqui na beira aqui É a marmitinha dele tá aqui, a farda também Parece que é um cidadão trabalhador mesmo Vai lá, vai lá Beleza, beleza, vai lá, vai lá Sim, tá? Vamos lá É, sim É, sim É, sim Ó, ó Ó Ó Ó a casa da puca tá fazendo aí mas eu acho que tá noventa não tá não não dá para a gente não tem que ir oi 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 o E aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Pode bater, para estar cercado, já. Esse cachorro bom, né, hein? Tá, não, Lu. Tá, não. Quem foi que atendeu, foi quem? É... Eu acho que a mulher dele. É? Ela disse que mora com a sogra. Ué. Sem unidade. Tem, capaz de poder, tem. Tem. Daqueles quilôzão. Olha. Tudo aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aí, Bia, vai levar ele para a DP, como é que vai ser? Ele disse que vai ter que levar. Vai levar, né? Eu vou levar para a UPA. Eu vou levar para a UPA. Olha. Esse aqui é de quem é teu, é? Tu já fosse preso, cidadão? Eu trabalho ali. Eu trabalho ali. Eu trabalho ali. Eu trabalho ali. Eu, capitão, seu pai. E para que o senhor deu mela? Então pronto. Tu não, mas se tu é errado, tu é errado. Eu sou um homem. Tu é errado, tu é errado. Como é que tu fala? Como é que tu fala o negócio desse camulé, pô? Vocês dois... Pô, ele tá de boa, pô. Nossa, mano, nossa, mano. Meu Deus. Eu sou do barradão. Eu sou do barradão. Olha, Biu, situação ali. Que os caras correram para a viatura, ou é? Tudo foi bom. A gente ia para casa. A gente ia para casa. Alguma coisa vira ali. Ou ele vira alguma coisa ali. No carro. Acho que vira alguma coisa no carro. Que... Pô, e puxaram. No... 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 Que eu tô aí. Eu trabalhei com o senhor Paulo e... Eu também sou capitão, capitão. Capitão do exército, senhor Paulo. Cadu ali. Esse sangue é dela. É dela, é dela. Foi que ele meteu o salão na cara dela aí. Vai para trás, vai para trás. Nunca mais tu vai Fazer isso com uma mulher, jogador Fica aí, viu, irmã E seus recursos Sempre se botariam Depois você ora Vá, sai Deixa ele ver, deixa ele Ele vai sair O seu vem orar com uma faca, é? Então pronto O senhor está armado O senhor quer ir para a delegacia ou quer ir embora? Me responda agora Me responda agora Quer ir embora ou quer ir para a delegacia? Então desapareça Se não eu ia lhe colocar do xadrez Então desaparece Onde é que você ora? Onde é que você ora? Para que tu vem para a igreja com uma faca? Hein? Tu vem para a igreja com uma faca por que? tu viesse pra igreja com faca pra que homem? não vi não tu viesse pra igreja com faca por que? eu quero caminhar só foi? e tu anda com essa faca por que? é minha proteção, meu irmão, mas eu trabalho trabalha com o que? você trabalha com o que? eu não vou furar ninguém vai furar ninguém não, né? lógico que não tá certo não rolava, né? agora vai morar no porto tá cobrando tem cliente, né? não vai entrar até ninguém não vai entrar até ninguém não vai entrar até ninguém não vai entrar na minha casa e aí, você vai pra cadeia ou vai pra casa? ainda tô indo pra casa vai, vai pegar o ônibus aonde? pega o ônibus aonde? aí, ó tu viesse ele veio lá de Morbeca pra cá agora, foi? eu fui de Morbeca pra aqui por que? não tem igreja, não o que é isso? não sei lá, já veio lá pra frente não, não dá parada, ele vai ficar no ônibus, né? não tem igreja, não sim, aí tu vai comprar a casa, bicho vai, 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 vai vai, vai, vai leva ele pra ali vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai vou deixar o seu lá na do lado de lá, pra me ajudar o seu, o seu vai seguir a pé acho que o seu não tá a pena vamos defender o outro lado pra mim, ele já tem o caminho mais perto da casa dele, né? bora, bora, cidadão, bora pra não perturbar aí os irmãos na igreja entra aí, vá a gente vai cumprir a nossa palavra e deixar o seu ir pra cá, tá certo? tá certo? outra perna pra dentro outra perna pra dentro bora 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 E aí 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 E a cachaça tá começando a arrear Ele tá começando a cair em si tá ligado Tá começando a raciocinar, né? Que fez merda A mulher, a mulher até ponto levou lá no hospital Da merda que tu fizesse Levasse quantos pontos, Maria? Levou quantos pontos? Aí, levou dois pontos a mulher Olha a cabeça da mulher como tá tudo enfaixada Não, parece que ele estourou o dele nela mesmo E aí E por que tu deu nela, homem, do nada? Fui lá, levou o telefone dela A gente vinha em paz Do nada, do nada Eu sei que é Só isso Foi Tá mesmo Do nada Do nada Beleza Complicado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí